Fala galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de FNAF aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os jogos de FNAF, o lançamento deles, as coisas, e comentar um pouquinho sobre eles. E galera, já sabe né? Inscrito de verdade, alarga aquele like no início do vídeo para fortalecer o canal. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz e eu posto vídeo todos os dias às 7 horas da noite. Então chega de enrolação e vamos lá! Galera, antes do primeiro jogo, eu queria falar para vocês uma curiosidade. Você sabia que FNAF só existe por causa de um outro jogo também do Scott chamado Chipper e Sons? Pois é. A parada é que os jogadores reclamavam que os esquilos desse jogo pareciam animatronics. Então Scott resolveu pegar essas críticas e fez o FNAF 1. O primeiro jogo foi lançado dia 23 de julho de 2014. E mesmo sendo lançado há 6 anos atrás, o jogo ainda é uma sensação até hoje, com várias pessoas jogando. Só para vocês terem uma noção, só na Play Store o jogo tem uma média de 4,6. O FNAF 1 conta com 5 animatronics, Bonnie, Chica, Foxy, Freddy e o Golden Freddy. O sistema para você se proteger dos animatronics nesse FNAF é bem básico. Você simplesmente tem que fechar a porta quando ver um animatronic lá. Porém, tem o Foxy, que é um animatronic que força você a usar a câmera. Para evitá-lo, basta olhar a câmera do corredor esquerdo. E quando ver ele correndo pelo corredor, fecha a porta. Indo agora para o segundo jogo da série, que foi lançado 4 meses depois do primeiro jogo, em dezembro. Conta com uma variedade maior de animatronics do que o primeiro jogo, com 11 animatronics. Sendo eles Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, Golden Freddy, Puppet, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mango e o Balloon Boy. O sistema para você se proteger também é básico. Você tem que colocar a máscara do Freddy quando avistar algum animatronic. Porém, quando aparecer o Foxy no seu corredor, você deve usar a sua lanterna, já que a máscara não funciona contra ele. E como se não bastasse, você ainda tem que rebobinar uma caixinha de música, para evitar que o Puppet te mate. Agora, vamos para o terceiro jogo, FNAF 3, que conta com apenas um animatronic, Springtrap. E também com mais 5 alucinações, Phantom Freddy, Phantom Mango, Phantom Foxy, Phantom Balloon Boy e Phantom Chica. Então, na vez que uma dessas alucinações ataca, elas causam um erro, e para consertá-lo, você tem que usar o seu notebook. Quando houver uma alucinação em sua câmera, basta mudar de câmera que você já vai estar se livrando dele. Para se livrar do Springtrap, você usa uma espécie de áudio para enganar ele. Esse áudio você pode usar em qualquer câmera do FNAF 3. Também existe a possibilidade de ele vir pelo duto, que você precisa fechar uma espécie de porta para ele não passar. Vamos então para o FNAF 4, que foi lançado dia 23 de julho de 2015, exatamente um ano depois do primeiro FNAF. Seu personagem aparenta ser uma criança, que teve sua casa invadida por animatronics, e tem que evitá-los. O jogo conta com 6 animatronics, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy, Nightmare Freddy, Nightmare e Fredbear. Eu falei em um vídeo separado sobre como sobreviver no FNAF 4. Se quiserem ver, vai estar aparecendo o card em cima, ou no link da descrição, vocês também podem estar acessando o vídeo. E como eu disse galera, esse FNAF passa em um ambiente diferente dos outros FNAFs, já que esse FNAF se passa em uma casa, e você está em seu quarto. Bom galera, antes de ir para o Five Nights at Freddy's Sister Location, eu queria falar para vocês que eu sei que antes do Five Nights at Freddy's Sister Location lançou o FNAF World. Porém, eu não vou falar do FNAF World nesse vídeo, beleza? Porque... né? Bom, mas enfim, Five Nights at Freddy's Sister Location foi lançado dia 7 de outubro de 2016, quase um ano depois do FNAF 4. Esse jogo basicamente não tem uma ordem, cada noite você faz uma coisa diferente, mas se você conseguir fazer tudo certinho, tudo que o cara te manda, você talvez seja esse o FNAF mais curto de todos. O jogo não especifica qual personagem você é, nem menos o nome dele aparece no jogo. Existem muitas teorias sobre quem você controla. Agora, no Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, ou mais conhecido como FNAF 6, é um jogo em que você pode customizar a sua pizzaria para ganhar pontos. E quando você vai olhar esse jogo, você fala, ah, não é nada demais, é mais um FNAF World que o Scott Carlton enviou aí. Mas não se engane, esse FNAF é um dos mais assustadores que eu já vi na minha vida. Porque os Jumpscares, eles são muito... você não consegue prever eles, eles são muito aleatórios, vamos dizer assim. E eu também fiz um vídeo separado falando sobre como sobreviver no FNAF 6. Se quiserem assistir o vídeo, vai ter o card aqui em cima ou no link na descrição. E na minha opinião, galera, esse FNAF, por enquanto, é o melhor que tem. E em 25 de novembro de 2019, lançou o FNAF AR Special Delivery. Esse FNAF, galera, ele também é realidade aumentada. E você pode usar seu celular para andar pela sua casa e você começa a ver os animatronics. Como se realmente o animatronic estivesse lá. Esse FNAF, galera, até onde eu saiba, ele não tem nenhuma relação assim com a história de FNAF. Tanto é que ele é apenas um jogo assim para você se divertir, vamos dizer assim. E no dia 28 de maio de 2019, galera, lança o FNAF Hell Pointed. O primeiro FNAF a ser lançado com realidade virtual. E o jogo ainda vem com uma DLC, galera. The Curse of Dreadbear. Que conta a história de uma das ajudantes também do Glitch Trap. Se vocês quiserem ver esse vídeo, também vai ter o card aqui em cima ou link na descrição, beleza? E agora, galera, em pleno 2020, nós temos vazamentos do novo FNAF. Esse FNAF, ele seria lançado provavelmente em julho ou agosto. E o trailer sairia dia 28 desse mês. Eu também, galera, fiz um vídeo falando sobre essa data possível do trailer que iria lançar. Se vocês quiserem ver, o link também vai estar na descrição ou no card acima. E esse novo FNAF, galera, também se passaria em um ambiente diferente dos outros FNAFs. Que era em uma pizzaria. E nesse novo FNAF, provavelmente seria em um shopping. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e quiserem ver meus vídeos de gameplay de FNAF. O link vai estar na descrição se vocês quiserem assistir, beleza? Falou-se, até a próxima. Fui! Fina 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 F